Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Em nossa atualização de hoje, viemos acompanhar mais uma etapa de atualizações das obras de extensão da linha 15 Prata, cruzamento famoso aqui na Zona Leste, Jacupêssego e Avenida Haguevichoff. Hoje dia 30 de outubro de 2023, agora são exatamente 11 horas e 16 minutos, eu vou tentar dividir esse vídeo em duas partes, vou gravar aqui, vou seguir para o Pátio Haguevichoff, não sei qual vai ser a ordem, mas possivelmente no momento que eu postar esse vídeo, vocês possam já ter assistido o vídeo das obras que vem seguindo um ritmo alucinante, as obras lá do Pátio Haguevichoff. Sentido da Avenida, para quem vai seguir Sentido São Mateus, a estação Jardim Colonial, que é a última estação no momento, que foi entregue recentemente, a gente acompanha essas obras, tem uma playlist aí no canal para quem quiser ver, esse é o trajeto da Avenida que vai passar por melhorias de implantação da passagem do monotrilho, que vai passar no meio da Avenida, como vocês bem sabem, já algumas mudanças no comércio aqui, de desapropriações, mas que seguem o aguardado aí, liberação da construção das obras, né, foi pelo governo do Estado, foi descartado a licitação anterior, e a gente está aí na expectativa de que esse trabalho de retomada, de alargamento, preparação aqui de adicional, do monotrilho dessa extensão possa prosseguir pessoal, e é bem nesse ponto, onde é um trabalho que vem acontecendo aqui, que é a implantação da futura estação Boa Esperança, lá no canto superior esquerdo, vocês viram na parte superior do vídeo, a estação Jardim Colonial, e aqui vai ser bem nessa área, que vai ser implantada as duas entradas principais, para a estação que fica no central, como vocês sabem, fica no canteiro central, a gente vê que diferentemente, vocês vão ver uma diferença de evolução, porque as obras na estação Jacopêssego, estão muito bem avançadas em comparação com esse, a gente vê aqui, que tem uma mudança significativa, já no canteiro, né, eles já fizeram todo um trabalho de introdução de estacas, a gente consegue identificar isso, olha ali a imagem, bem aqui pessoal, onde está passando o ônibus, no canteiro central, a estação vai ser implantada aqui, com os dois acessos principais, e tem essas áreas, que foram desapropriadas já, tanto do lado da esquerda, que você já consegue ver um bom espaço, como do lado da nossa direita do vídeo, que tem vários comércios aí, que passou por esse trabalho, né, impressionante, porque até agora, nada ainda nesse aspecto seguiu, mas como a gente vem acompanhando periodicamente, mas é o momento aí, de mais uma informativa, para que vocês aí, alguns dos inscritos, ficam perguntando, nos comentários, e a gente não, deixa claro pessoal, nosso trabalho é audiovisual, então, algumas questões envolvendo como que está o andamento de obra, não vale a pena a gente estar informando aqui para vocês, se o nosso trabalho é audiovisual, e quanto mais a gente faz isso, mais a gente arrancada fundos aí, pela própria plataforma, como vocês sabem que o nosso gasto é expressivo, porque a gente precisa se deslocar para vários locais, não há porquê estar informando sobre atualizações de obras em comentários, a gente faz isso em vídeo, beleza? É só para esclarecer algumas dúvidas, porque a gente lê alguns comentários, mas a gente evita estar respondendo algumas coisas, até para estar se antecipando algum processo que a gente vai seguir de atualizações. Peço para que vocês deixem o like no nosso vídeo, que isso ajuda, e deixem sua inscrição também, isso impulsiona o trabalho que a gente faz aqui. É dessa forma que a gente dá continuidade a tudo que a gente faz. E eu quero agradecer também, eu comentei com vocês há poucos dias atrás, que eu estava na luta aí para conseguir um aparelho, eu estou com o X Pro, X5 Pro, da Poco, acho que muitas pessoas sabem, tem mais ou menos 25 dias que eu comprei esse aparelho, pessoal, e a partir daí, é isso que está me dando aí, desenvoltura para desenvolver esse trabalho. Quero agradecer as pessoas que contribuíram naquela ocasião, pelas chaves que a gente desce na descrição Pix, e a gente foi trabalhando e foi evoluindo, e, graças a Deus, conseguimos alcançar um objetivo. Agora, com essa questão de remessa conforme, a gente sabe como vai ser difícil, cada vez mais, conseguir aparelhos eletroeletrônicos. Pessoal, voltando aí, já passei todos os informativos, agradecendo a todos vocês, não só as pessoas que contribuíram diretamente, mas visualizando o nosso conteúdo, deixando aquele like, visualizando aí algumas propagandas, muito obrigado mesmo. Vocês viram bem diferente em comparação com o trabalho que a gente viu lá na estação Boa Esperança. Aqui a gente já vê, já, eles já formando a estrutura central aqui, onde vai ser implantada a estação, no meio da avenida. Olha só que interessante, já vemos ali as estacas, já posicionada. Aqui do lado da esquerda, pessoal, esse canteiro que vocês estão vendo, faz parte aí de uma das entradas para principais da estação. E a outra fica lá do outro lado, que a gente destacou no vídeo. Tem uma área de deck suíte, uma laje que monta aquela estrutura, onde é posicionadas o aparelho, que faz mudanças de via, o mais conhecido track suíte, um pouquinho atrás. E o que é impressionante perceber, que todo esse trabalho de implantação aqui, vai ter três áreas relacionadas ao track suíte, pessoal. Vai ter uma logo após a estação Boa Esperança. E antes de entrar no pátio, a Gavishoft. E vai ter um depois, como se fosse no sentido Cidade Tiradentes. Vocês vão perceber isso nos vídeos. E aqui vocês conseguem identificar. Estação no canteiro central, e as duas entradas principais. E aqui, onde eu destaquei para vocês, uma área que está sendo construída, uma área para mudança de vias, antes de chegar na estrutura do pátio, que vai contar também com outro aparelho, de mudança de via, pessoal. A gente já está próximo de encerrar esse vídeo. Vocês viram aí, que o trabalho segue muito satisfatório, aqui na parte leste da capital, no sentido de expansão da linha Kiziprato. A linha Kiziprato, que vem sendo divisor de águas, em comparação com a linha 17 Ouro. Mas as obras vêm sendo retomadas, e muito em breve, a gente vai trazer para vocês novidades. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente encerra por aqui. Deixo um abraço, e até o próximo. Falou, pessoal! Tchau, tchau, tchau!